A Fiocruz divulgou hoje o primeiro balanço de uma pesquisa desenvolvida com mosquitos Aedes aegypti que não transmitem doenças. Os pesquisadores fizeram um estudo sobre a reprodução de mosquitos infectados por uma bactéria que bloqueia a transmissão dos vírus da dengue, zika, chikungunha e febre amarela. Um grupo desses mosquitos foi solto em alguns bairros do Rio de Janeiro. O objetivo é que eles cruzem com mosquitos que já estavam nas áreas para aumentar a população de Aedes aegypti que não transmite doenças. O resultado apresentado hoje mostra que nos bairros que participaram da pesquisa, o índice de insetos livres de doenças já chega a 80%.